É muita bunda balançando aquela ali, balança lá É muita bunda balançando aquela ali, balança lá Toda tarada pegou no meu pau É muita buceta que o pai ataca Toda tarada pegou no meu pau É muita buceta que o pai ataca É muita buceta, muita buceta Em guarda chuva na ruinha de Ipiranha vai chover Em guarda chuva lá no Singa de Ipiranha vai chover Nego na voz manda o flow, taca essa xereca Nego na voz manda o flow, taca essa xereca Nego na voz, nego na voz Taca essa xereca Taca essa xereca Taca essa xereca Taca essa xereca Aê satê, solta o beat aê É muita bunda balançando aquela ali, balança lata É muita bunda balançando aquela ali e balança lata Toda PowerPoint Desde hoje Toda tarada pegou no meu pau É muita buceta que o pai ataca Toda tarada pegou no meu pau É muita buceta Toda tarada... Toda tarada pegou no meu pau É muita buceta que o pai atraca É muita buceta, muita buceta É muita buceta, muita buceta Toda a tarrada pegou no meu pau É muita buceta que o pai atraca Toda a tarrada pegou no meu pau É muita buceta que o pai atraca Enguada a chuva na ruinha de Ipiranha vai chover Enguada a chuva lá no Singa de Ipiranha vai chover Nego na voz manda o flow Taca essa xereca, aê Nego na voz Mandelô, taca essa xereca Nego na bala do flow, taca essa xereca Nego na voz, nego na voz Taca essa xereca 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 Solta o beat aê Taca essa xereca